Música Olá, estamos chegando aqui no palco das festas de agosto de 2012 E você vai curtir um pouco agora o show da banda Balacubaca Praça da Madrid está lotada, muita gente já dançando, curtindo o som da banda E já anima o palco das festas de agosto de 2012 Nossos agradecimentos aos patrocinadores SR Madeiras, pensei em Madeiras? Pensou na SR Madeiras aqui em São Roque E também Alto Posto Alasca, 29 anos de bons serviços E pra você agora, um pouco mais do show da banda Balacubaca Vamos lá! Tumoró! Música Música Benim mal Se você souber sim o que eu sinto com você Música Ou então me deixaria aqui, vivia com a rede de ver Se primeiro passo pra felicidade Música Vem caminhar contigo nas duas de São Roque Vai ser que você que vai chegar É só na tia que eu te ver, bola com a mão e vai tocar Pra dançar você, a noite inteira O hotel só raiar, na pegada da bola do beijão Vem a roupa de brincadeira, o hotel esguia da vida A pegada da bola do beijão, a roupa da noite inteira O hotel só raiar, na pegada da bola do beijão Vem a roupa de brincadeira, o hotel de camada do beijão A pegada da bola do beijão Vem a roupa de brincadeira, o hotel de canada da bola do beijão Mais uma vez, 7 anos seguidos, muito obrigado, sou o Rock Vamos falar pouco em Tocabante, certo? 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 Se você soubesse da verdade, da verdade, o que eu já te vi Beijo, 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 beijo Vixe, eu nem, hoje eu nem quero ver Essa história eu conheço, sei o que vai acontecer Uma, duas, duas, todas eu já pra fim E depois de três, de mim, de mim Vem, vou na palavra Se você lembra inteira a minha mulherada Relaxa aí Se você sobe, se dá bem Só vocês a percussão Só vocês a percussão Se você sobe, se dá bem Se você sobe, se dá bem Será que ela tá querendo o mundo? Eu sei Vem cá, mulher Vem cá Eu sou Pra me guardar de ouvir E você vai gostar E só se encontrar E já tá gostoso demais E o chumão vai gostar E já fica a boca Ai, 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 ai Assim você vai, tu Ai, 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 ai E vou pra vocês a percussão Ai, 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 ai Assim você vai, tu Ai, 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 ai Se você sobe, se dá bem Se você sobe, se dá bem Só vocês a percussão Se você sobe, se dá bem Não sei as einen Se você sobe, se dá bem Se você sobe, se dá bem Não sei se dá bem Non ciências mais Não sei se até bem Se você sobe, se dá bem Se ela Se ela Eba Muito obrigado, seu rock Quero saber o seguinte Tem alguma Carolina aqui hoje? Vai, Carol Vamos sonhar E Carolina é uma menina bem difícil de esquecer Quando há um vento dentro do meu olhar Tem um jeito adolescente e as horas de vou crescer E o começo eu não vou liga Maravilha, feminina, meu gocinho de papel E tem um stranger muito sensual No resto que estou apaixonado por você Carolina é um caminho natural Carolina é uma pessoa que precisa se formar 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 Quando eu te ligo, você pode me buscar A outra coisa que eu vim pra te dizer Eu gostei de usar bem, eu deixo pra lá A luz que me tinha aqui Eu vou deixar a luz acerta Eu te deixei em cima, eu vou te dar Aquele dia eu vou te sair de trás Eu tô ligado aqui, você sempre encontrou Agora eu tenho que ser que me amava Agora eu tô contada, se voar pra vontade Eu não consigo, vou chegar na verdade Você tá muito despejado, eu vou atrás Você não foi despejado, eu vou te dar Eu vou te dar Pra gente fazer amor, a gente abraça Só vou te dar pra sentença Bota a churra, eu vou te dar Vou te dar pra ver a minha dor Eu vou te dar A gente fazer amor, a gente abraça Só vou te dar pra sentença Bota a churra, eu vou te dar Já vai dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Obrigado a todo mundo pelo carinho mais uma vez Vou agradecer aos poucos, mais de grande, mais de grande Obrigado Aonde? Vilaça? Aqui é nóis Essa é o rock, não é não? Então é nóis Vamos fazer a linha, bora, bora Eita Imbiúna, tá chegando? Essa é a pra dançar Vamos pra Bahia Eles gostam, né? Olha o Superman Sima! Posso dormir e ficou fraco O tempo já não fez minha vida Né, se lutou de buriga Oô, nós vamos lá na minha vida Se o trem é louco O tempo já não fez minha vida 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 Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai E você é a maravilha E você, sou seu campeão O tempo já não fez minha vida E eu vou te levar também E você é a maravilha E eu vou te levar também O tempo já não fez minha vida E eu vou te levar O tempo já não fez minha vida E você, sou seu campeão Faz o livro da vida, 말씀 tariffs Faz o livro da vida, faz, mais sempre Não vou rosa no lugar da vida, deixa, Isso continua depender E você é minha maravilha 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 Eu quero tudo Que beleza Eu quero tudo Eu quero tudo A hacha do Senhor Após a casa Beleza, Lucas Arrepia hein galo, arrepia Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Ó, seguinte Vamos fazer um sonor da Bahia Magali Lorde Magali Lorde tá tocando bastante Fez a música da banda Eva Fez com a filhinha dele, a Kalindi Vamos fazer Inventando Moda É o Kuduro da Bahia Todo mundo no joelhinho Lá 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 Alto, valante, gente, aleterno, estouto Todo mundo ligado, cuidado, inventando Moda A galera Todo mundo nociano, ó o Kuduro De terno e gravata, punta de trato Vai crescendo em que quiser Vem pra baixo, com joelho, homem e mulher Vem pra baixo, com joelho, homem e mulher Eu me escuto massa Chapéu de Bahia Vem se a luz da cesa, para de surpresa, para de surpresa Assim, ó Rola de dedão, com mananô dos dedos Puxa Vai vindo de esquerda a cabeça Vem pra baixo, com joelho, que é saco Todo mundo no Bili-Din, Bili-Din, vai Bili-Din, 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 my love Bili-Din, 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 my love Bili-Din, 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 my love Bili-Din, Bili-Din, my love Bili-Din, my love Bili-Din, my love Bola pinto O que é isso? 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 O que é isso?